Olá, boa tarde Regiane Santos, a todos os ouvintes e telespectadores do jornal Rotativa Sonora. Eu tenho três destaques para esse boletim policial especial aqui para a nossa audiência. Eu começo com uma ocorrência da Polícia Civil na cidade vizinha de Tarumã, onde um adolescente foi pego com drogas na residência. Eu vou contar um pouquinho dessa história. Foi ontem, segunda-feira, a Delegacia de Polícia de Tarumã recebeu informações de que um adolescente estava comercializando drogas ilícitas para comercializar na residência na Vila dos Pássaros. O setor de investigações identificou o adolescente KFM, 16 anos, em contato com a sua genitora. A mesma confirmou a veracidade da denúncia para deixar entrar na casa. Ao entrarem na residência, os policiais civis localizaram no quarto do menor uma porção de maconha, uma de crack e a importância de R$ 158,50 em dinheiro. O adolescente foi apresentado à autoridade policial, que deliberou a apresentação do menor para o crime ligado ao tráfico de drogas. Ele foi conduzido à Fundação Casa da Cidade de Marília. Eu trago um outro destaque agora pela Polícia Rodoviária, que aprende 2 mil baterias de celular sem nota fiscal. Isso mesmo. Amanhã de segunda-feira, a Polícia Militar Rodoviária realizou uma apreensão de cerca de 2 mil baterias de celular, que estavam sem documentação fiscal na rodovia Raposo Tavares, a SP-270. De acordo com informações da corporação, os produtos eletrônicos foram encontrados em um ônibus de transporte coletivo de passageiros, que partiu de Cuiabá, Mato Grosso, com destino à cidade de São Paulo, capital. A abordagem ocorreu nas proximidades do quilômetro 453 na rodovia. Durante a vistoria de rotina, um dos passageiros, um homem de 52 anos, chamou a atenção dos policiais devido ao seu comportamento nervoso e respostas contraditórias, quando questionado sobre o motivo de sua viagem. Durante a inspeção, mais detalhado, as autoridades descobriram que o passageiro estava transportando diversas baterias de celular. Esses produtos de origem estrangeira não estavam acompanhados de notas fiscais ou documentos que comprovassem sua aquisição legal. O homem e as baterias foram encaminhados para a Polícia Federal da cidade de Marília. E nós temos imagens que você aqui do Rotativa Sonora acompanha. Polícia Militar do Estado de São Paulo, 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário, 3ª Companhia Gepetor. Na data de hoje, policiais militares abordaram um ônibus de transporte coletivo de passageiros oriundo do Mato Grosso do Sul, com destino a São Paulo. E durante a vistoria no compartimento de carga, foi localizado duas malas contendo em seu interior grande quantidade de produtos eletrônicos, baterias e celulares. Polícia Militar, vamos todos juntos, ninguém fica para trás. Está aí mais um trabalho da Polícia Militar aqui na cidade de Assis, a Polícia Militar Rodoviária. Bom, eu vou trazer um último destaque de um homem de 43 anos que sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Nova Florina, aqui na cidade de Assis. Segundo o boletim de ocorrência, há um homem de 43 anos, ele estava chegando em sua residência, aqui no bairro bem conhecido e tradicional da cidade, que é o bairro Nova Florina. Segundo o boletim de ocorrência, que foi registrado na Central de Polícia Judiciária, ele estava chegando do trabalho em sua casa, quando ele foi surpreendido por dois rapazes. Eles estavam numa moto CG 150 cilindradas de cor vermelha. Segundo o relato da vítima no boletim de ocorrência, o garupa da moto, ele estava armado com um revólver e começou a atirar contra ele. Mesmo ele tentando fugir do portão da sua casa para a rua, o motociclista e o garupa ainda o perseguiram, disparando diversos tiros em sua direção. Isso acabou acertando na barriga, como também em sua perna esquerda. Após os disparos, o garupa embarcou na moto e, neste momento, a vítima voltou ainda correndo, mesmo atingido, para sua casa, se trancando e ficando lá, esperando a chegada da Polícia Militar. O homem foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à unidade de pronto-atendimento UPA de Assis, com ferimentos na barriga e na perna esquerda. Ele passa bem. A perícia foi acionada e a Polícia Civil deu início às investigações para identificar os autores deste crime. Esses foram os destaques aqui do Boletim Policial, especial também para as redes sociais, para o Jornal Rotativa Sonora.